Quando o dia mais Fala galera, quem está falando hoje é eu e na linha Hoje é meus amigos, eu só vou falar espanhol com você Não é espanhol nem aqui, nem no espanhol Isso é o quê que eu vou ler? É um português ruim Eu também achei isso Então faz melhor então Pera, 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 galera, vocês não estão assistindo o vídeo acelerado vezes dois, tá? É o Nicolas falando, fala de uma forma legível pra gente escutar. Olá, eu sou o Nicolas, estou aqui hoje porque era o dito que o Leonardo irá tirar um papelzinho do copinho vermelhinho. Não é vídeo de comida? Só que esse é vídeo de comida, eu vim pra comer, achando que era vídeo de comida. Galera, calma lá. Galera, calma, gente, houve um engano. O desafio de hoje é o seguinte, cada um de nós vai sortear aqui uma língua diferente e nós vamos ter que ficar até o final do vídeo falando apenas a língua sorteada. Ninguém aqui fala fluente, sei lá, uma língua, o italiano, por exemplo. Então, óbvio que se a pessoa errar uma coisinha ou outra ali, não tem problema. Mas a ideia é essa, a pessoa tem que ficar tentando falar do início ao fim do vídeo a língua sorteada, independente da situação. Então, assim, rapaziada, antes da gente sortear qual vai ser a língua de cada participante desse vídeo, o que é pra fazer, Guilherme? Por favor, se inscreva no canal e vamos abater 100 mil likes. Você fala alguma outra língua fluente? Transês, italiano, mandarim, russo. Eu só não falo espanhol. Só não falo espanhol? Não, mara que ela tira espanhol. Já que você fala tantas línguas, eu acho que você não vai ter tanta dificuldade com esse vídeo. É, com certeza. Qual a chance, né, de eu tirar espanhol aqui? Eu não acredito. Ah, que isso? Isso aí que você fala é português. Eu não acredito. Eu não acredito. Perfeito. Tá valendo. Agora, você não pode falar mais português nem pra falar... Não. Nem pra falar com a sua mãe no telefone, você pode falar português. Deixa eu aproveitar e já tirar esquivinho, porque eu quero tirar o inglês. O inglês é fácil. Queria tirar um, sei lá, um... Quê que foi? Múcio fácil. Deixa eu tirar o outro. Mostra. Ai. Tá, antes de começar, eu só queria declarar... Não, 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 não. Em mandarin. Antes de tirar a próxima língua, vamos despedir do nosso português, Porque agora a gente já não vai poder falar mais, então que eu gosto muito de você, ABCDFGH, português, Brasil, por favor, falar uma língua conhecida. Ai, ai, vamos ver o que é, tem português, será que pode ser português? What's up, my friend? How are you? E aí, beleza? Yeah, let's start the video, man. Pra mim, só pode ter ficado o português, inclusive, galera, deixa o like nesse vídeo, agora sim, sempre o like ser a meta, porque agora... Eu soubeiraus использовать переводчики. Eu souberaz e ذpozo vague previoz Os previoz Prosto ad an ad Hale Aga Любóf Hóčeš Hvernuňtsa Domo Seôdnia Estaba 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 No No Éto Net Neat Ruço Háhaha Estaba 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 Oi Estaba 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 o que você está arrumando? eu estou engasgando o que você está arrumando? estou engasgando? o que você está arrumando? não, não está dando para te entender querido daqui a pouco você me liga quando você quiser falar português comigo tá bom? não entendo nada você está falando eu estou engasgando eu estou engasgando eu estou engasgando agora eu vou fazer uma refeição na cozinha dessa deixa eu ver ufita, uma ufita muito boa muito guapa hoje eu não sei falar muito em espanhol mas eu sei cantar em espanhol ou cantar uma musiquita para mim é uma gente que me vem acompanhar que barro de suelo eu sou uma ótima cantora uma ufita fala sério? deixa nos comentários comendo a ufita muito saborosa queres Larissa? uma ufita? eu vou beber uma aguita porque estou com muita sede para me refresquear humm que sedita uma aguita helada bebam aguita helada com os meninos é um dia maravilhoso mas eu não sei como jogar vamos jogar soccer você tem uma bola? tem uma bola lá te salem aqui eu vou colocar a bola nessa sesi desculpe 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 SES desculpe 1, 2, 3, 5, 10 Fica! 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 Espera um pouco, por favor, por favor. Você está deixando esta casa? Está deixando? Sim, estou. Minha mãe não sabe como falar inglês. Ok, eu preciso de ajuda de você. Pode... Não sei, fazer um diner para mim? Pode comer algo, por favor. Bem, bem, bem... Eu acho que hoje não é possível. Por favor, por favor. Espero que tenha o meu diner. Ok? Obrigada. Beijo, mamãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, meninas. Hoje eu vou ensinar uma maquilagem muito bela. Vamos começar com este pincelzinho. Com um... Pegar este aqui. Pegar um pincelzinho para depositar em lo justo. Para servir bem em toda fase. Agora vamos passar uma base. Para desfazar todas as maquilas que tens pela pele. Prontito. Está bela e arrumadita. Agora vamos passar um hidratante para tus labios ficarem macios. Prontito. Labios muito macios. Até prova. Tchau, tchau! lb lb O que é isso, Nicolas? Nicolas, você tá colando no celular? Eu achei que você tava dando uma aula. Eu tô precisando falar com a C. Você já postou os dois vídeos da campanha. Não, é nada, é sério, eu disse que você postou hoje ainda. Tá achando que eu vou perder meu tempo, saco? Sério? O que você está fazendo aqui? Eu tenho uma boa notícia para você. Eu vou ligar para o meu amigo, Biel. Olá, meu amigo, como você está? Olá, meu amigo, eu estou bem. E você, como você está? Estou bem também. O que você fez hoje? Oi, Joy, eu apenas gravé vídeo para o YouTube. Ah, sim, sim. Você gravou bem? O que você fez? Estou bem. E você, o que você faz? O que acontece, chica? Estou refletindo sobre a vida. Ah, sim. Muito importante, inclusive. Você fala espanhol muito bem. Eu não sabia que você falaste bem espanhol. Saudades, meu amigo. Muito guapo, muito guapo. Saudades, saudades. Eu quero ver você amanhã. Você falaste em espanhol agora? Oh, desculpe. Estou falando em inglês também, desculpe. Você é bilingüe. Poliglota, eu falo português. Ah, sim. Eu falo espanhol, inglês e eu também falo jadelez. Muito bem, muito bem. Jadelez, a gente geralmente coloca uma corda no cinto, dança igual ao cowboy. Ah, sim, sim. Pois bem, meu amigo. Agora, meu amigo, eu vou desligar porque eu tenho muitas coisas para fazer agora. Tudo bem. Eu vou prazer falar contigo. Besos. Prazer falar contigo. Besos. Prontito, lembra meu amigo. E agora eu vou sair. Tu chico no que está. Tu chico no que está. Tu chico no que está. Oh, meu Deus. Vale. O que você fez? Ah, sim. O que? 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 Jade, Jade, Jade. Uma hora, uma hora. Eu preciso pedir uma coisa que é muito importante. Ok? Jade, Katerine, Salles, eu estou em ame com você. Eu quero te casar com os crianças, para construir uma vida com você, Jade. Eu te amo. O que eu tenho que dizer? Eu não entendo, não entendo nada do que você está falando Eu estou dizendo que eu amo você, por favor, me entende Eu não falo inglês Ok, então, por favor, por favor, não assista esse vídeo depois, ok? Tchau, tchau, tchau Tardinho, entendi nada do que você está falando, deve estar passando mal, com dor de barriga Vamos assistir um filme, meus amigos Eu quero falar um filme Um filme Eu amo o Will Smith, você pode assistir o Will Smith? Não, Sio O meu nome, Sio Se eu fosse inglês eu não quero não Eu queria bom inglês, vocês não queriam bom inglês? Eu não vou ver mais nada Você queria ver o filme em russo, eu não sei, eu não entendo Mas eu não entendi nada do que você falou também, você estava discutindo que sou metávamos com uma rota de você E mais um colega de mim Isso é outra história Isso é outra... Ai, gente, fiquei até com vergonha agora, estamos aqui Ai, eu vou assistir em outro quarto, pelo amor de Deus Quatro pessoas falando quatro línguas completamente diferentes Uma das outras, na mesma casa, nitidamente, não deu certo Até mesmo porque eu não entendi nenhuma palavra que eu mesmo estava falando Marcelão, beijo, muito obrigado pela legenda maravilhosa que você colocou em mim Porque tudo saiu na cabeça dele, eu não faço a pena entender o que eu falei o vídeo inteiro Eu acho que eu vou assistir meu filme sozinho, né, já que não tem ninguém aqui Vou colocar o filme russo pra assistir, com a legenda em português Porque começa a pegar já aqui pelo áudio, lendo ali o que a pessoa tá falando Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like que é muito importante E se inscreve no canal se você não for inscrito pra você não perder nenhum vídeo Afinal, rapaz, elas são dois vídeos todos os dias pra vocês Meio dia e às 19h e a sua inscrição é muito importante pra você não perder absolutamente nada Me sigam também em todas as redes sociais, tem Instagram, tem TikTok, tem Twitter Me sigam em tudo pra gente ter o contato mais direto dentro E fora do YouTube também Assim como todas as redes sociais de todos os integrantes da ELO Também estão na descrição do vídeo pra você conferir o trabalho individual de cada membro Esse vídeo vai ficando por aqui Até mais e... Até mais e aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.